Bem, meus amigos, então vamos aos comentários, né, dessa posição de partida aí. Na damas de 100 tem muito disso, tá? Então a solução é aqui, ó, você dá lá, ó, tem muito dessas tomadas dupla, tripla. Se tomar, toma as duas, é obrigado tomar pra cá, dá as duas, veja, tirou a peça do cálcio lá e tem triste de amor, ó, né? É, veja, se der, né, e vier, vai lá, ó, aí não tem, não tem o que fazer, né? Então é, é claro que aqui é fim triste de amor, ok? Não dá tempo, mesmo que quiser, ó, não dá tempo, tá? E vamos supor que sacrifique, né? Que sacrifique e ainda vem, é só ir atacando, ó, é só ir atacando, aí pode dar e dar, né? Se quiser já dá e dá, ó, ok? Então vamos pro de 64 casas. O de 64 casas, veja, é uma posição de partida, mas muito difícil, tá? É, porque a preta aqui tá com um domínio tão grande, né? Dificilmente a preta faria um lance, se essa peça estivesse lá, por exemplo, atacaria, né? Simplesmente atacaria, né? Ficaria uma posição difícil de acontecer, mas a ideia, a ideia é louvável, tá? Então, ó, de novo, você dá as duas, né? Não pode, se não tomar quatro, é obrigado a tomar. Dá, dá, desloca, dê oito, dá lá e uma por uma, ó, tá? Então esse tipo de probleminha a gente tá passando pra vocês pegarem ideia de partida, tá? E o que eu sinto é que a maioria tenta impor o problema. Não é o problema que vai te ensinar a jogar dama, é a ideia que o problema te passa, ok? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.